Fica mais um pouquinho comigo que a gente ainda tem mais um tempo de programa. Dá só uma olhada nessa perseguição que aconteceu, inclusive em Los Angeles. Dá uma olhada aí, coloca no ar pra mim, Lucas, você vai ver esse carro sendo perseguido em altíssima velocidade, olha lá. 100 milhas por hora, já baixou pra 88 porque ele tá entrando à direita numa das saídas lá da highway em Los Angeles. E aí é o seguinte, presta bem atenção, você fica aí porque a polícia tá na cola. É a polícia de Los Angeles em cima desse carro que me parece que foi roubado, né? Me parece que esse carro foi roubado, é uma Mercedes, se eu não me engano, não é? É uma Mercedes, Lucas, ou eu tô falando bobagem? É uma Mercedes que foi roubada, olha só o tanto que ele vai virar, olha o tanto que é um SUV, essa SUV é caríssima. A gente não tem informações quantas pessoas que tem dentro desse carro. Esse carro, a informação apenas que a gente traz agora é de que ele foi roubado e o cara não tá nem aí pros cruzamentos e tá fugindo na louca mesmo. Enlouquecido, olha só o que ele vai fazer, olha a fina que ele tira. Eu quero ver se a produção preparou os replays das coisas que vão acontecer aí, que eu vou pedir. Eu vou pedir. Ele entra nesse bairro residencial e vai seguindo em alta velocidade, olha só, 60 milhas por hora, 67, 66, numa situação em que está numa área que você não pode andar mais do que 30, né? Olha só, ele vira à direita e vai subindo e a polícia tá ali, tá na cola. Tá na cola, tá na cola, eu não sei pra onde que ele tá querendo ir, mas ele tá com a direção bastante perigosa. E agora como é que vai fazer? Ele viu que tinha aquele caminhão ali na frente, virou à esquerda numa outra via também de pouquíssimo movimento, é uma travessa de ligação e vai indo a 15, 16, 13, olha só como ele vira rente aos carros e a polícia de Los Angeles vai acompanhando de uma forma de tentar coibir essa situação enquanto você vai acompanhando tudo isso aqui com a gente, na USBR News, no seu jornal, todos os dias a partir das 8h30. Olha lá, a polícia quase chegou nele ali, mas não tem como fazer essa situação. É a Juliana que tá no carro, gente? É a Juliana que tava fugindo da polícia nessa hora? É isso? Não, né, gente? Claro que não. Claro que não. É um homem que deve estar dirigindo esse carro, olha só como ele vai. E a polícia na cola, uma viatura, pelo que parece, segundo a imagem da Fox lá, de Los Angeles, ele vai seguindo ainda, dirigindo dentro dessa área residencial e você vai acompanhando, desenvolvendo velocidade, vai a 70, volta a 50 e ele vai dirigindo de maneira perigosíssima pelas ruas de Los Angeles e você vai acompanhando tudo aqui, olha só o que ele vai fazer agora. Olha só o que ele vai fazer agora. Ele entra justamente agora. O que vai acontecer? Ele entra nessa via, uma via um pouquinho mais rápida e vai acelerar. Vai acelerar. Olha só. Vai. Meu Deus do céu. Foi quase ali no cruzamento. Mas tem mais ainda, gente. Ele vai desenvolvendo a velocidade. Olha só a curva que ele faz. Ó, o pessoal hoje tá incrível no replay, hein? Tentou dar uma despistada ali, mas nada aconteceu. Vamos voltar pra transmissão original. Olha só, você vai acompanhando. Ele já tá a 100 milhas por hora numa via que, olha lá, 110, 115, 116 milhas por hora. Você viu isso? Gente, cara. Ele vai entrar à direita. Ele segue à direita. É uma Mercedes, né? É carro, né? Então não tem como. Mas muito pode acontecer nessa situação que você vai acompanhando com a gente aqui na USB-RTV. Olha só. Ele vai fazendo curva atrás de curva, tentando se despistar da polícia que segue atrás. Já são várias viaturas que seguem atrás desse carro. São várias viaturas que também vão desenvolvendo bastante velocidade. Não tem como você falar. Olha só, ele tira uma fina no carro ali agora no cruzamento. O carro que ia entrar à esquerda, ele seguiu reto e passou muito próximo do carro. Ali você vê que ele quase, quase, quase passa entre um caminhão e os carros que estavam vindo na direção contrária. E ele vai andando em círculos nessa região de Los Angeles, na Califórnia. E você vai acompanhando com a gente aqui. Ele vai entrar agora numa situação... Olha só o que ele vai fazer agora pra pegar uma highway. Olha isso. Ele acaba de avaliar, ele quase pega. Eu quero ver isso de novo. Eu quero ver isso de novo. Dá pra trazer de novo a imagem? Olha só. Meu Deus do céu. Ele praticamente pula ali e vai desenvolvendo velocidade agora na raiva. Agora que ele pode correr, ele não corre. Ele tá 75, vai baixando porque ele tá entrando à direita numa das saídas pra voltar novamente pra estrada, pras ruas internas ali de Los Angeles, né? Ele faz essa curva à direita. Também tenta pegar tráfego também pra tentar despistar a polícia que segue com toda a força atrás dele ali. Mas ele só tá se enrolando, né? Tá pegando cada vez mais tráfego ruim dentro dessa área residencial. Aí onde ele deveria estar andando a 30 milhas por hora, ele chega a 55, 57 milhas e vai indo. E vai seguindo. O carro é roubado, gente. Você que tá chegando agora, essa é uma perseguição que aconteceu no último dia 19 e você tá acompanhando com a gente aqui na USB-R TV. Olha só. Ele vai virar à direita. Não. Ele vai pra esquerda. Ele quase bate no carro ali. Ele quase bate na lateral daquele carro. E aí a câmera aproxima, é possível ver. O carro é todo insufilmado, é impossível você ver quem tá dirigindo, se tem mais gente dentro do carro. Ele baixa o vidro, é possível ver uma pessoa? É uma mulher? É um homem? É a Juliane? Juliane, quem que é que tá no carro? Juliane, Juliane, Juliane é o nome dela. E olha só, ele vai seguindo. Ele tá com o vidro semi-aberto e vai seguindo com, ó, polícia bem pertinho na cola, mas já não tá mais com tanta velocidade. Alguma coisa aconteceu. Será que vai acabar isso agora? Será que vai acabar essa perseguição agora, nesse instante, ou ainda tem muito mais? Tem mais? Tem muito mais. Por volta das 7h40 da noite isso aconteceu, horário de lá. Ele para, e aí eu acho que ele apertou alguma coisa, e olha só, computadores acabam caindo de dentro desse carro, que tava lotado de coisas. É um carro, fruto de um roubo, que ele acabou fazendo em uma casa e começou a perseguição. O carro tá cheio de coisas da casa em que ele roubou e levou o carro. Ele roubou a casa e encheu o carro dos donos da casa de coisas. E olha só, ele começa a andar e começa a chacoalhar. Ah, é Juliana o nome dela. Eu tô falando errado o nome dela? É Juliana. É Juliana, Juliane, Julie, qualquer coisa. É o nome da menina que sumiu lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos, foi parar lá na Califórnia e foi encontrada drogada, né? A sequestrada de Taubaté, né? Tipo, é tipo isso. E aí você continua acompanhando com a gente, olha só, ele chega a 126 milhas por hora com o porta-malas aberto e o produto, o furto do roubo, tá ali, quase caindo. Me parece que o cara tá sozinho, não é possível que ele esteja com outra pessoa. Não é possível que ele esteja com outra pessoa. E ele segue nessa raiva em altíssima velocidade, mas com bastante tráfego também. Tem alguém no banco de trás? Tem alguém no banco de trás? Olha lá, dá pra perceber? Tem alguém no banco de trás? Gente, que situação, hein? Que situação. Me parece que tem uma segunda pessoa no carro. Me parece. Não, não, não tem, não tem. Tá só o cara sozinho mesmo dirigindo, não tem ninguém no banco do motorista. Só tem alguém no banco do motorista. Nem a sequestrada tá ali. Na realidade, a sequestrada tava na clínica. Enquanto você achava que ela tava nesse carro, não, não tava. Tava na clínica a sequestrada. A Juliana, olha só, ele quase se perdeu ali. Olha só, e vai caindo, as coisas vão caindo. São computadores, são equipamentos de informática que estavam dentro desse carro. E ele vai fugindo. Será que ele não viu? Não dá pra dar uma paradinha rapidinho e acabou? Podia ter parado, né? Pra fechar. Mas isso é automático também. Não era só apertar um botãozinho e já fechava? O cara tava todo perdido, né? Ah, por conta da velocidade, né? Olha só. É, quem entende de carro é isso mesmo. Eu não entendo absolutamente nada. E ele vai fugindo ainda pelas ruas de Los Angeles. Que horas isso vai acabar, gente? Que horas isso vai acabar? Muito obrigado pela sua audiência, você tá acompanhando com a gente. Essa perseguição pelas ruas de Los Angeles que aconteceu no último dia 19 de maio, no meio da semana. Olha só o que vai acontecer agora, você que tá acompanhando a gente. Você pensa que a polícia não tá junto? A polícia tá aí do ladinho. É aquela coisa, vai acompanhando um pouco de longe, deixa o cara se acomodar pra ver até aonde ele vai. Até aonde que ele vai. Pois é, olha só. O que que vai acontecer agora? Ele deu uma diminuída na velocidade. Será que tem alguém à frente, é isso? Será que a polícia acabou fazendo o cerco? E agora ele tá encurralado? Olha lá, cai numa televisão, eu imagino, um monitor, alguma coisa assim. Olha só, ele foi pro lado do passageiro, o motorista, voltou a pegar o carro. Gente, o que tá acontecendo? Olha isso aí, bateu com a polícia. Nesse momento ele acaba de ser abalroado pela polícia, pela viatura, com aquele para-choque duro da polícia. Ele sai do carro, gente. Ele sai do carro. Ele sai do carro e vai fugir a pé. Agora acabou, amigo, vai pra onde? Ele vai pra onde? Que lugar? Agora perdeu, 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 acabou, perdeu. Acabou, já era, já era. Eu quero ver de novo a batida do carro, que eu nem prestei atenção direito. Dá pra gente ver? Olha lá. Tá vendo só a situação? Enquanto isso, o helicóptero vai dando a volta pra gente ver o que tá acontecendo. Ele vai... Ah, mas o Pilio... Ele foi certeiro pra bater justamente o carro rodar. Ele desistir. Naquele instante, ele abre a porta do carro, ele desiste de fugir com o carro que já, de certo, já devia estar, né? Quase... Com bastante dificuldade pra dirigir, né? Olha só lá. E aí ele tenta sair do carro. Olha lá. Ele tá no chão ali. Tem um K9 junto ali também. Já desistiu, se rendeu, tá preso, vagabundo. Vai passar um tempo na cadeia. E o carro, infelizmente... Olha só. Ali mesmo você tá vendo o carro completamente com a roda destruída e tudo mais, né? Olha só. Mancada você não passar o final do vídeo, apresentador fofinho. Mandaram aqui pra mim. Tá errado. Elisângela, a Juliana, assumida que não sumiu, a Lavínia Castro, falava que ela era a aposentadoria dela. A Viviane falava que ela era a aposentadoria dela. A mãe falava isso. E a Cris Cunha, que é a prima, tá dizendo o seguinte. A Juliana é perseguida e injustiçada e acabou nesse sequestro, não, né? Isso é uma outra coisa, isso é um outro assunto. E você vai acompanhando o momento em que a polícia vai colocando as algemas, né? E daí já tá sob custódia. É algo que não tem mais o que fazer, né? Olha só a viatura batida ali. Você viu como é que foi o para-choque da viatura? Como o para-choque ficou torto? Mas não fez nada na viatura. E o cara vai sendo levado. Perdeu, amigo. Perdeu aí. Olha lá o para-choque torto da batida da polícia no carro. A 883 da LAPD. Olha só a situação. E ele vai se levando, vai se levado. De camburão. Saiu. É o Ruivo Ehring, né? Sabe o Ruivo Ehring? O Ruivo Ehring é aquele do Scooby-Doo, que sempre tá lá pra estragar os planos da turma. Mas ele foi levado, tá preso. Enquanto isso, o carro todo destruído, você vai vendo ali. Eu queria trazer, inclusive, sabe o que eu queria trazer agora? Dá pra gente ver só aquele pedacinho do momento da batida? Dá pra gente colocar no ar aquele pedacinho só do momento da batida pra gente poder acompanhar? Isso foi um roubo que aconteceu no último dia 19. E a polícia de Los Angeles acompanhou. E você acompanhou aqui comigo. Muito obrigado pela sua audiência. Dá só uma olhada nessa imagem pra quem não viu tudo. O momento final. Olha só. Bem o momento que aconteceu, ele vai pra lá, ele tá desesperado, ele não sabe o que fazer. Quando, de repente, a polícia bate de forma certeira no eixo do carro. Você entendeu? Ele bateu no eixo do carro. E naquele momento ali, ele já não tinha mais as rodas. Nem a da direita, os pneus já tinham ido pra descucuia ali mesmo. Belíssimo o trabalho da polícia de Los Angeles. Que, aliás, apurou também junto com o Tatiano a história da Juliana Almeida. E a gente trouxe tudo isso pra você aqui. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo pra Rosângela. É a Rosângela Bragança, é isso? A Rosângela tá falando assim, cadê o vídeo? A gente não pode passar esse tipo de coisa agora. Tem criança assistindo. Por mais que a gente tenha as notícias de polícia, etc. Não é legal a gente mostrar a mãe querendo bater na... A filha querendo bater na mãe, né? Aliás, batendo na mãe. Ela teve um surto ali, o padrasto dela tava junto. Diz que ela foi levada presa, inclusive, de novo, segundo o Tatiano. Então, é complicado. Mas muito obrigado pela minha equipe sensacional que fechou o link, que trouxe a matéria, o Tatiano que fez com a gente. Agora são 10 horas e 2 minutos. Só queria saber quanto mais tempo a gente tem de programa.